Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkerCraft aqui de trazer mais vídeos E isso aí galera, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente no Skyminigames, né? E dessa vez vamos jogar aqui mais uma partinha da SkyRose Então mano, se vocês querem ver mais vídeos da SkyRose aqui no canal É só deixar seu like aí, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, demorou? Que assim eu vejo se vocês realmente querem ou não, mano E galera, eu estou um pouco triste, velho Eu vou explicar para vocês por que, pessoal É porque tipo assim, velho, eu tinha gravado dois vídeos antes desse, galera De SkyRose aqui para vocês Só que acabou dando ruim, né? Porque eu comprei o headset novo É até esse headset aqui que eu estou gravando, esse aqui, mano Só que eu não tinha configurado ele direito, galera Aí eu gravei os outros, os outros partidos tinham ficado legal e tal Só que infelizmente eu fui ver, galera, o arquivo do vídeo Aí estava com um som muito irritante, galera Um som meio que chiado assim, mais ou menos assim, ó Iiiiiiii Tá ligado? Aí ficou muito ruim, galera, o vídeo E eu creio que se eu tivesse postado para vocês Vocês não iria assistir nem o início dele direito, né, manos? Porque sério, velho, ele estava muito ruim, galera Então, infelizmente, eu tive que apagar eles, né? Mas enfim, galera, eu estou gravando isso aqui para vocês E tomara que isso aqui saia legal, né? É, teve um que saiu bem legal, galera Que eu fiz uma doideira só Uma cagada do caramba, né? Foi muito da hora Mas infelizmente deu ruim, né, galera? Eu não posso fazer nada E beleza, manos Agora eu vou entrar aqui em uma partidinha só, né? E estou só para que aconteça alguma coisa legal aqui nessa partida, né? E é isso aí, mano Já volto Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Caímos aqui no mapa minha, né? E vamos ver se conseguem aqui de boa, galera Beleza? O maluco está perguntando se eu estou rec Que eu vou falar sim Agora todo mundo vai me focar, galera Eu estou ferrado, mas enfim E é isso aí, manos Beleza Calma aí Deixa eu pegar as coisas aqui desse baú Caraca, velho Calma aí Pô, velho Esse maluco está meio bugado, galera Caraca, mano Calma aí Deixa eu pegar aqui também Beleza A gente já se equipa aqui, né? De boa E é isso aí, manos Bora roxar para o ficha aqui Caraca, velho Esse cara vai me focar, galera Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Caraca Calma aí, galera Calma aí Acho que eu vim por aqui por cima, galera Meu Deus, velho Tomara que ninguém me mate, manos Vou ficar ligado agora Que se não, já viu, né? Esse maluco ainda estou na ilha deles, manos Acho que estão, velho Calma aí Ai, meu Deus Caraca, já tomei uma flechada, galera Meu Deus Isso já deu ruim, já Já deu muito ruim para mim Ai, esse maluco vai me matar Esse maluco vai me matar, galera Olha o peitoral, velho Ai, meu Deus do céu Calma aí Mano O maluco está com 20 de vida ainda, galera Ah, não Ah, não Está todo mundo me focando, galera Calma aí Vou subir aqui, que isso Senão eu vou morrer Vou morrer, galera Calma aí, manos Calma aí Ah, não Deu ruim, mano Deu muito ruim, galera Ih, beleza Chegou outro maluco ali Vai tentar matar ele ali, né? De boa Beleza Beleza, galera Caraca, já tenho uma chance agora, galera Tenho uma chance Calma aí Calma aí Coloca essa calça Beleza, agora tenho uma chance de sobreviver, manos Acho que eu peguei essa calça e essa maçã Calma aí Se não me engano, tem mais um baú aqui, ó Beleza, galera Pega aqui de boa já, né? Já vou ficar com essa porção de pedi aqui Com essa porção de regen aqui também, manos Vou ficar com essa bússola aqui também, né? De boa Cadê? Tem uma louca bem ali embaixo, galera Vou tentar matar ele Ah, meu Deus do céu, velho Calma aí Vou tentar me tacar daqui de cima, galera Será que eu vou morrer? Acho que não, velho Calma aí, mano Beleza Até que isso aqui não é minha Ah, não, galera Caraca, maluco desgraçado, velho Mano, na hora que eu desci ali Ele conseguiu me tacar no void, mano Ah, velho Vou até escrever aqui Ah, velho Mas, enfim, mano Vamos pro próximo partido Ué, o maluco tá falando que ele era hack? Caraca, velho Tá, mas enfim Bora pra próxima Beleza, galera Na última partida O maluco foi cagado pra caraca, né? Eu não sei se ele era hack ou não, manos Porque ele me tacou longe, né? Ou até isso é estranho, manos O maluco, sei lá, velho Eu não vou jogar porque eu não sei, manos E é isso aí, né? Vamos ver se nessa partida aqui a gente ganha de boa Beleza Vamos colocar nossas coisas aqui Ótimo Beleza Beleza, galera Agora é só a gente ruxar, né? Tacar isso aqui em mim De boa Tomara que ninguém me tacou o ovo nem nada, galera Do tipo Beleza Ai, ai, ai Tomara que ninguém me tacou, galera Ai, 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 ai Ai, meu Deus 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 Cheguei, galera Beleza Poderia ter pulado? Poderia Só que eu não quis, manos E aí o maluco tá ruxando pra mim Ele tá fazendo o que, bacia? Eu não tô mais aí, não O maluco tá ruxando É, para mim é ele que ele tá ruxando, manos Agora eu vou vir aqui Tacar Não, eu vou tacar agora, não Eu vou Eu vou pegar as coisas daqui De boa, né? E é isso aí, manos Aqui Beleza, galera Caraca, mano Fire aspect Ótimo, galera Mano, tamo feito Tamo feito, galera Essa partida aqui a gente ganha Não tem pra ninguém Não vai ter pra ninguém, manos Calma aí Deixa eu só me concentrar aqui de boa Calma aí Ah, tem o maluco bem ali, galera Eu vou tacar uma porção de De... Não, na verdade Eu preciso comer, galera Então eu vou comer isso aqui E eu acho que eu vou pegar Esse enderpull Eu vou tentar pegar aquele cara ali Tá bem ali, mano Beleza Mano, mano Agora só a gente pegar ele, galera Mano, mano, mano Beleza Beleza Beleza, tá aqui ele no void Entendeu? Mais um maluco bem ali, galera Vou tentar ir lá buscar ele De boa Calma aí Deixa eu tacar essa porção de speed aqui em mim Pô, eu taquei ovo no chão Mas não taquei a porção Calma aí Beleza Beleza Vai pro void Vai pro void Vai pro void Vai pro void Vai pro void, cara Pô, se fosse eu Já teria tomado knockback Já teria ido na primeira Calma aí, mano Agora show Eu tenho localizador? Não tem, velho Infelizmente não tem, galera Não vou tacar esse aqui agora em mim, não Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ali pro Aquele minifish ali De boa Só não posso errar em derrub, por favor Beleza Aqui tem bloco, galera Bloco é bom Então vamos pegar um pouquinho E cadê os outros dois malucos, mano? Mano Ai, não Deu ruim Deu ruim esse hack, galera Ai, meu Deus do céu, velho Calma aí, galera Eu já percebi que ele é hack, galera Mano Meu Deus do céu, velho Calma aí Ah, velho Caraca, galera Um hack na partida, velho É muito difícil ganhar esse hack, galera Calma aí Show ele pro fish De boa Já come essa maçã? Eu vou tentar matar aquele hack, galera Calma aí Show Dar uma flechada nele, de boa Dar uma flechada nele Meu Deus Antes dele chegar aqui, galera Eu vou tentar dar uma flechada nele Vou matar ele, de boa, né Beleza, mano Ah, não Ah, não Ah, não, galera Vou morrer Vou morrer Morri Não dá, galera Hack não dá, velho Vocês viram Eu gostei da KenderP Eu tava com pouca vida E aí acabou me matando Pessoal Caraca, que desgraçado Nunca use hack, galera É muito, muito chato, velho Mas, enfim Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Eu caí aqui em 1 do mapa 9, galera Na última partida O maluco acabou conseguindo Matar a gente, né Porque ele era hack, galera Sério, velho Mano, nunca usem hack, galera Nesse jogo assim Descarvazes Porque, mano Zé sem graça é muito chato, velho Na moral Mas, enfim Vamos pegar umas coisas aqui, né De boa Beleza Esse aqui, pô Ruxa Tomara que ninguém me taque nada Meu Deus Achei que ia me matar Mas não me matei Que bom Que ótimo Meu Deus Achei que ia me matar aqui de novo Mas, enfim Que bom que eu não me matei Isso aí, galera Beleza Vamos equipar isso aqui Muito bom Agora a gente vem aqui, ó Tenta vir pra cá Não vou tretar com esse cara ali agora, não, galera Se bem que eu poderia, né Mas Não vou, mas Ali, ali embaixo tem bem um baú, galera Eu nunca tinha percebido esse baú aqui embaixo Deixa eu tentar pegar aqui Porque esse mapa é novo também, né Beleza, galera Enderpull Já vai ajudar a gente pra caramba Pega Coloca ela aqui, ó Poção de speed também Localizador Gosto muito de usar localizador, galera Pra me saber se tem maluco na minha frente ou atrás de mim, né E não, na verdade tem que vir pra cá Porque Nossa, velho Tão enrolando muito aqui, mano Droga Ah, parceiro, parceiro Parceiro, vai morrer Ah, mano Calma aí, galera Tá, desgraçado, velho Desgraçado, desgraçado, desgraçado Calma aí, galera Nossa, velho Nossa, velho Cadê? Cadê o maluco? Meu Deus Ah, não Calma aí, galera Ai, meu Deus Não me matei Meu Deus Achei que ia me matar, galera Caraca, eu não tava conseguindo bater nele, velho Eu Foi eu que dei mole mesmo, galera Não tava conseguindo Bater nele direito, né Calma aí Eu vou esperar minha vida regenerar um pouquinho Daqui a pouco eu vou lá atacar eles, mano Calma aí Falta só mais dois Pra ganhar essa partida Meu Deus Ah, mano Não, 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 não Não, galera Não, 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 não Não, 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 não Ai, consegui, galera Meu Deus Ah, não Comei maçã, come maçã, come maçã Come maçã Não vou morrer, não Vou morrer, não Ah, meu Deus Água, 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 água Beleza, água Eu achei que ia morrer, galera Calma, deixa eu pegar as coisas Nossa, os itens dele ainda ficam aqui, galera Deixa eu tentar pegar a espada dele A espada dele tava boa Fire respect Nossa, velho Essa espada é muito OP, galera De fire respect, velho Caraca, mano Isso é muito difícil, velho Quando o maluco tá com ela Tu não enxerga ele direito Tu não enxerga, não, velho Calma aí Agora eu fiz o seguinte Eu tenho algumas coisinhas aqui Eu vou ir atrás desse último maluquinho, galera Que a Bussola tá apontando pra cá, né Tá falando que ele tá pra cá Que beleza, galera Já vem aqui, ó Meu Deus Ah, não Ah, não Calma aí, galera Será que ele é hack? Acho que ele é hack, galera Nossa, velho Ah, não, mano Meu Deus Ah, não Ah, minha brincadeira, galera Caraca, desgraçado, velho Eu toquei enderpeel, viu, galera Eu toquei enderpeel Não, eu toquei enderpeel Só que não pegou, velho Ah, mano De volta pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Vocês podem ver, a gente caiu no mapa correto Tá ligado? Correto Correto, correto, correto Rima, tá ligado? Que piada ruim Mas enfim Bora pegar as coisas aqui desse baú De boa Beleza Vou pegar aqui e equipar Beleza A porção speed, galera Já é muito bom Ótimo Vou pegar aqui Beleza Taca na gente E a rush Já sobe Ah, meu Deus Sério que eu coloquei esse bloco aqui Bem aqui na minha frente? Sacanagem Mas enfim Ah Um tinha matado o outro Eu vim aqui pra matar ele E eu tinha matado o cara Pô, podia ter vindo enderpeel aqui, né Seria bom, galera Enfim, já que não veio A gente usa o que tem Arco power 3 Já dá uma arcada nele aqui já Tá me matando ele de boa aqui já Já matei ele, já tá aquele pro void Maluco bobo, velho Poderia ter Ter me batido algo do tipo Mas não Ficou parado, mano Mas enfim Vamos rushar pra cá Tentar pegar as coisas aqui desse ficha lá, galera De boa Vamos ver se essa partida aqui a gente consegue ganhar, galera É nóis Vamos lá Beleza Meu Deus Por que eu coloco dois blocos, velho Caraca, sou meio doido, galera Mas enfim Vou rushar pra cá Tomara que ninguém me derrube no void Ah, sai da reta do void Sai, 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 sai Pô, velho Tem um balde bem aqui, galera Nossa, velho Tem um balde bem aqui, galera Nossa, velho Nossa, mano Beleza, matei, galera Um maluco veio que nem Ah, meu Deus Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, galera Ah, não Não Mata Caraca, galera Que doido Não tá conseguindo me bater no cara, hein Só mais um cara Galera, pra gente ganhar essa partida Meu Deus Enderpeel, beleza Conseguimos o enderpeel, galera Calma aí, mano O que faz isso aqui? Ah, cadê ele, galera Cadê ele, velho Tá aqui em cima Meu Deus Ah, não Meu Deus Meu Deus, tchau, galera Não, não, não Não, 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 não Não, galera Beleza, galera Ganhamos o GG Nossa, caraca, mano Geral me focando nessa partida Eu consegui ganhar, galera Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Basta no like Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau